O servidor público é assassinado dentro de casa em São Paulo, veja. No velório, a tristeza se misturava à revolta por um crime até agora sem solução. Eu não sei como uma coisa dessa vai acontecer, eu não sei. Ele não tinha um inimigo na cidade, muito pelo contrário. Todo mundo adorava ele, todo mundo. Flávio Augusto tinha 44 anos e era funcionário público da prefeitura de Itatiba. A brutalidade do ataque assustou os moradores da cidade do interior de São Paulo. Os bandidos invadiram a casa da vítima, que foi morta a golpes de faca sem qualquer chance de reação. Flávio Augusto morava nesta casa com a mulher e o filho de 18 anos. Olha, aqui na casa a polícia não encontrou qualquer sinal de arrombamento. Nem na porta principal, essa da frente, também não havia arrombamento. No portão da garagem, que tem ligação para a casa e também na outra porta, que fica lá nos fundos. Dá para perceber que lá no fundo tem um terreno baldio, um lote vazio. A polícia não descarta que os bandidos tenham invadido a casa lá pelos fundos e encontrado a porta aberta. A viúva e o filho deram versões diferentes para os policiais quando questionados sobre a porta. A mulher da vítima garantiu que eles tinham o costume de manter a porta aberta. Já o filho garantiu que, principalmente à noite, eles trancavam com a chave. A gente chegou aqui há poucos minutos e dá para perceber que o cachorro não para de latir. O que teria alertado, principalmente, a mulher que alegou que estava em outro quarto quando o marido foi atacado, bem aqui na frente, na sala. Onde ele estava deitado no sofá, possivelmente vendo TV naquele horário. Apenas a conclusão do trabalho dos peritos poderá revelar por onde os bandidos entraram na residência. E também como foi o confronto com a vítima lá dentro. Demônio! Vocês não têm nenhuma pista, por enquanto? Não! Não! A sua cunhada chegou a ver alguma coisa que pudesse ajudar a polícia? Eu não estou sabendo de nada, ela falou que não viu. Ela só viu o barulho e chamou a ajuda? É, foi isso que ela falou. Eu não sei mais de nada. Olha, nesse caminho da porta principal até a calçada, os peritos localizaram um rastro de sangue. Dá para perceber as manchas aqui na calçada. E as manchas terminam exatamente no meio fio. Então, a suspeita é que os bandidos, onde está esse carro branco, tenham embarcado em algum veículo para fugir. Os peritos já recolheram amostras desse sangue para chegar até a identificação dos responsáveis. Os ferimentos seriam resultado da luta corporal dentro da casa, já que os policiais encontraram principalmente a sala toda revirada, onde estava a vítima. Já a mulher dele a alegou para os investigadores que ficou trancada dentro do quarto do filho, que naquela noite tinha ido para a casa de um amigo. A investigação ainda não apontou quantos bandidos participaram do ataque. São muitas dúvidas que atormentam a família. Olha, o caixão chega nesse momento aqui no cemitério municipal. Os funcionários da funerária pediram a ajuda de alguns amigos da vítima para levar o caixão até a sala, onde vai acontecer o velório. O corpo já passou por todos os exames e os peritos apontaram que a causa da morte foram os vários golpes de faca. Aqui no velório, os amigos e parentes concordaram em um ponto. Aparentemente, o Flávio não tinha inimigos. Mesmo assim, eles estranham que tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Crime que não é tão comum aqui na cidade. Os bandidos levaram apenas o celular da vítima, o que pode ser uma tentativa de ocultar provas, como por exemplo, ameaças. A viúva chegou a dizer que o videogame do filho tinha sumido. Mas depois, a polícia descobriu que o garoto tinha levado o aparelho para a casa do amigo, onde passou a noite. A porta ficava aberta, você sabe como que entraram na casa? Não sei. Não sei dizer nada. Não sei dizer nada. A polícia já deu alguma resposta concreta? Não, não falei com a polícia. Não falei ainda. Estou louca para falar com eles. Aqui na delegacia, a viúva foi ouvida logo depois do crime. No depoimento, ela contou que havia saído de casa para deixar o filho na casa de um amigo. E quando voltou, ficou um tempo comendo doce nos fundos do terreno, no quintal. E que quando entrou na casa, deixou a porta aberta porque este seria o costume da família. Depois, ela alega que foi direto para o quarto do filho, onde permaneceu trancada com o cachorro da raça Pitbull. Ela havia dito que o marido reclamou que o cachorro estava com as unhas grandes. E que ficaria incomodando ele enquanto assistia TV no sofá da sala. A viúva só saiu do quarto do filho com a chegada da polícia, que bateu na porta. Ela alega que foi dali que ouviu um barulho estranho e por isso decidiu pedir socorro por telefone. A viúva alegou também que havia tomado dois remédios. Um para dormir e outro relaxante muscular. Ela alega que não lembra se tentou chamar pelo marido depois de ouvir o barulho suspeito. Diz também não saber se Flávio Augusto sofria alguma ameaça. Mas acredita que não. Aqui no velório, a viúva preferiu o silêncio. Mais cedo, ela chegou a conversar por telefone com a produção do Cidade Alerta. Disse que precisava consultar o advogado e que só depois diria se aceitava gravar a entrevista. Mas aqui no velório, preferiu se manter distante, sem qualquer tipo de conversa com a imprensa. Você conseguiu falar com a viúva? Não consegui, não vamos. Mas ela está... Está, está ali. E ela está como? Normal. Mas não está chorando? Aparentemente, não. Só quando entra alguém assim, aquela solução, mas o filho está distante dela. O filho está distante dela? O filho está para cá e a mãe está lá dentro. E o que você sabe sobre a ligação para a polícia? Não sei. Eu só sei que... É o que eu li, né? Não sei. O que foi? Que teve uma ligação direto para o resgate. Ela ligou para o resgate e não para a polícia? É o que dizem. Não sei. A gente não sabe de nada, né? A investigação é mantida em sigilo pela polícia, que não revela se já identificou suspeitos de terem matado o Flávio Augusto. Aqui na rua onde aconteceu o crime, a maioria das casas tem muro baixo. Dá para perceber aqui nessas residências, bem ao lado. O que demonstra uma pouca preocupação com a violência, já que o bairro é considerado seguro. Por isso, ninguém acredita que o que aconteceu aqui foi um latrocínio. Um roubo seguido de morte. O Flávio também parecia não ter uma preocupação muito grande com assaltos. O muro é baixo e esse portãozinho aqui, olha só, não tem nem cadeado. Basta abrir para acessar o quintal. Eu sei que ele morreu desse jeito cruel e injusto. A morte acaba sendo injusta, óbvio. Ninguém tem direito de tirar a vida da outra pessoa. A gente vai seguir investigando tudo isso. Vamos lá.